Semana que vem, essa próxima semana, hoje já é sábado, depois da manhã já é uma nova semana, essa nova semana vai ser marcada por beijo, eu vejo beijo e abraço, olha bem no meu olho, que você vai abraçar muito forte uma pessoa, e você vai beijar ela com todas as tuas forças, porque eu estou todinho arrepiado, escuta completamente essa revelação, não despreza a voz do teu Deus agora não, já coloca seu nome aqui que eu vou estar orando por você, vou estar clamando a Deus pela tua vida, pedindo o teu milagre a Deus nesse momento, clica aqui no coração para fortalecer, no maizinho para me seguir e uma estrelinha para me abençoar, porque essa próxima semana, semana, depois de amanhã, você vai começar uma nova semana e essa nova semana vai ser marcada por restituição, tem uma pessoa que você...